Boa tarde, aqui é o professor e consultor técnico em segurança de trabalho, Léo Maragão. Sou graduado e pós-graduado em gestão empresarial, em gestão e meio ambiente do trabalho, a qual eu vou abordar dentro da gestão e meio ambiente do trabalho, um dos nossos quesitos como aprendizados que foi a admissão e vigência do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é vinculado jurídico entre o empregado e o empregador. Esse vínculo pode ser expresso ou tático, mas recomenda-se que seja celebrado por escrito, de modo que fiquem claras todas as pontuações entre as partes. Normalmente nós temos aquele costume de adentrar dentro de uma empresa e vem aquele amontoado de documentos para que nós possamos assinarmos. E nós temos um defeito muito grave de não ler aquilo que nós estamos assinando. Depois, com o decorrer do tempo, nós queremos saber ali dos nossos direitos, quando nós precisamos agir com os nossos deveres. Aí nós nos perdemos porque quando dentro desse contrato em vigência, nós não preocupamos com que a empresa estava falando de direito e deveres para mim e para você no exercício da nossa atividade profissional, dentro das nossas funções. Dentre essas pontuações, vão destacar-se a função a ser exercida. Nós temos que ficar muito atento a isso. O salário a ser percebido em sua base, se por hora, se por mês, se haverá salário fixo ou variável. A jornada de trabalho será cumprida e outras regras que serão aplicáveis a esse contrato específico. Nós precisamos ter essa preocupação. No momento que você vai assinar esse contrato, você precisa perceber isso. Qual é o seu horário? Qual é a sua descrição de atividade? Qual é o seu plano de trabalho? Você vai trabalhar somente 4 horas? Você vai trabalhar de turno, 12 para 36? De fato, qual é o seu horário? Você questionou, você perguntou. Você perguntou se no seu contrato, ou quando você está lendo, você vai ficar somente localizado naquela cidade onde você está assinando o seu contrato vigente. Nós temos que nos atentar a várias situações onde esse contrato precisa ser muito entendível por ambas as partes. Mas, para isso, o empregado precisa perguntar, o empregador, tirar todas as suas dúvidas cabíveis em relação a isso, para que não há dúvida, para que não leve essa dúvida para casa. O contrato de trabalho fundamenta-se no artigo 2 e 3 da Constituição das Leis de Trabalho, que é a CLT, e deve preencher os seguintes requisitos. No quesito habitualidade, o trabalho deve ser prestado de forma habitual, ou seja, com rotina, e que não se confunde com continuidade, isto é, o trabalho diário. No quesito subordinação, é algo que nós precisamos nos atentarmos muito, para que nós, de fato, possamos exercer aquilo de forma coerente e respeitosa. O empregado exerce aí a sua atividade com dependência ao empregador, por quem é dirigido, ou seja, por seu gerente, por seu supervisor, as pessoas a qual você vai ter que responder diante das suas prestações de serviço, ou da sua atividade operacional. Nós precisamos nos atentarmos muito a isso. Para que você não fique solto, para que você não fique sem saber com quem, você vai falar, vai conversar para tirar ali as suas dúvidas, e mandar aquilo que é viável para a sua atividade operacional, ou seja, para o seu plano de trabalho. Para quem que eu mando? Onde? Para onde? Quem eu respondo? Eu preciso ter essas preocupações. O empregado é, por seguinte, um trabalhador subordinado, dirigido pelo empregador. É claro que esse empregador pode ser o gestor majoritário, que pode ali diretamente dar as diretrizes das suas atividades, ele vai te dar as ordens daquilo que você precisa fazer dentro da sua especialidade, e você precisa respeitosamente fazer com que isso aconteça, seja o gestor majoritário, seja o seu diretor, o gerente, o seu coordenador, supervisor ou líder. Quem, de fato, a empresa delegar, você vai ter que cumprir com essa sua subordinação. A onerosidade refere-se ao fato de que o empregado recebe pagamentos, salários, pelo serviço prestado, ou posto de outra forma. O empregado trabalha e o empregador o renumera. Não tem como você querer tirar do seu empregador se você não está dando resultado, se você não está indo trabalhar, se você não está indo executar aquilo que foi combinado, se você não está fazendo aquilo que, de fato, precisa ser feito. O requisito pessoalidade significa que o trabalho somente poderá ser realizado por certa e determinada pessoa. Não pode o empregado fazer substituir por outra pessoa, havendo contrato de trabalho, alguns direitos e obrigações que nascem para as partes envolvidas, podendo se destacar, e claro, alguns itens referentes a essa contratação. Primeiro, o salário e renumeração. O piso salarial. Essa é uma das maiores preocupações, que quando o colaborador está entrando dentro da sua estrutura, dentro da sua formação, dentro daquilo que foi proposto como salário, você vai preocupar, de fato, se essa sua renumeração está sendo conforme o combinado. E se você está dentro desse piso salarial, ou se você também está combinando dentro desse piso salarial, ou acima desse piso salarial. Aí, entre você e o empregador. A duração de jornada de trabalho, horas extras, não pode ser confundido com bancos de horas. Você precisa conversar sobre isso. O repouso renumerado. A regra geral e especiais, incluindo aí exceções, é claro, algumas exceções. Adicional noturno, décimo terceiro salário. Férias acrescidas de décimo terceiro. Você pode opinar ou não por querer esse décimo terceiro nas suas férias. Eu mesmo já fiz isso. Em concordância com o gestor, tudo aconteceu conforme as minhas necessidades. De acordo com o artigo 2 da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo aí os riscos da atividade econômica, admite aí a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. No artigo 3, considera-se o empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste mediante salário. Claro que de acordo com os padrões de salário no que se diz respeito aí ao nosso Brasil. Aí nós temos aí o fundo de garantia por tempo de serviço, que eventualmente é acrescentado da multa de 40%. Seguro desemprego, verbas rescisórias, modalidades de rescisão, amabulação da rescisão, proteção à saúde e segurança no trabalho é uma das prioridades dentro da atividade empresarial. Ele precisa garantir a sua saúde, ele precisa gerar confiabilidade dentro das suas atividades, fazendo com que todas as normalidades de segurança possam acontecer, obedecendo-se as normas reglamentadoras de acordo com cada função, com cada atividade. Seja você eletricista, seja você do administrativo, seja você da limpeza e higienização, seja você líder, seja você gestor, seja você em qualquer circunstância, você precisa ter a proteção e garantia da sua segurança e saúde no seu trabalho. Estabilidade. Vai depender de você, vai depender de mim essa estabilidade. Eu estou indo bem? Eu estou oferecendo ao empregador aquilo que ele precisa dentro das minhas condições profissionais? Dentro daquilo que foi proposto em uma conversa? Dentro das minhas experiências, eu tenho atendido as necessidades da empresa de forma confiável, aonde a minha prestação de serviço de fato está fazendo com que o empregador consiga me enxergar naquela condição? Vem aí também as contribuições e previdências e benefícios previdenciários, que vem aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, licença-maternidade, etc. Direitos previstos em normas coletivas atentando para a chamada previdência do negociado sobre o legislado, que refere-se à legitimidade, à negociação coletiva, pontuação de regras e condições de trabalho, que melhor atende o interesse das partes acordantes. Esse acordo coletivo é muito importante. Você precisa entender de fato o que é um acordo coletivo dentro da sua empresa. Isso envolve aí o sindicato. Esse acordo coletivo vai definir as regras de como o empregado e o empregador está entrando dentro de um consenso, dentro daquilo que foi solicitado, dentro daquilo que foi proposto, para que todos possam de fato estarem bem. Inclusive, sobreimpô-se a lei nos temas que a própria lei não proíbe, conforme aí alencado no artigo 611-B da CLT. Então, nós temos uma série de variativas voltadas às questões trabalhistas, ou até mesmo na forma da sua admissão, nós precisamos entendermos aí de fato o que nós estamos assinando dentro do nosso contrato. Quais são os termos? Qual é a legalidade? A que é que eu vou cumprir? Quais são os meus direitos e deveres? Eu preciso entender que eu tenho direito, mas tenho N deveres também, dentro do meu plano de trabalho, dentro da minha função, dentro da minha responsabilidade de empregado. Farei novos vídeos para que nós possamos dar continuidade aí sobre esse tema muito importante, que é o contrato de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Tchau.